Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Olá, eu sou o Thiago Aguiar e esse é o Atitude BR, seu programa de domingo sobre empreendedorismo. E o programa de hoje vai mostrar uma maneira diferente de empreender. Vamos falar sobre um tipo de empreendedorismo que não tem como objetivo final o lucro financeiro, e sim o social. O que acontece hoje é que um grupo cada vez maior de pessoas utiliza essa energia empreendedora não para multiplicar dinheiro, mas para gerar benefícios para a vida das pessoas e da sociedade. Nos últimos 20 anos, nós pudemos observar no Brasil e no mundo a multiplicação de ONGs, nas suas mais diferentes formas. Isso significa que um número crescente de pessoas entende que o poder público não é mais capaz de suprir sozinho as necessidades da população. E que é preciso assumir parte dessa responsabilidade. E no Atitude BR de hoje, nós vamos entender como é possível enveredar por esse caminho de fazer pelo outro. Vamos falar sobre o empreendedorismo social. Na verdade, os empreendedores sociais são muito parecidos com os de negócios. Eles têm as mesmas atitudes e características, com a persistência, dedicação e a inovação. A diferença é que são agentes de transformação social. Esses empreendedores, eles investem em ações sociais porque acreditam no poder de construir coisas de que o mundo precisa. Tudo isso e muito mais faz parte da história do GRAAC e da ONG A Paz. São dois exemplos de sucesso de empreendedorismo social que atuam na mesma frente, mas com enfoques diferentes. Eu tenho certeza que você vai se inspirar com suas histórias. Com vocês, os nossos protagonistas. Aqui no Brasil, a gente, muitos anos, trabalhou com a parte de oncologia pediátrica com muitas dificuldades, muitas deficiências. Faltava remédio, faltava lugar para tratar as crianças. E a gente, treinando no exterior, descobriu que era possível curar um número maior de crianças com câncer do que a gente realmente conseguia na área pública. E nós encontramos um modelo muito interessante na cidade de Memphis, no Tennessee. E foi criada lá uma organização não governamental chamada ALSAC, que apoiou a construção de um grande hospital, o San Judas, o Hospital San Judas, que hoje é uma grande meca, é um grande centro de tratamento de câncer infantil juvenil. A ideia foi trazer esse modelo para cá. A ideia foi juntar a universidade, juntar a comunidade. Nós temos aqui mais de 400 voluntários. Hoje, nós temos a necessidade de trazer os empresários para a gestão e, basicamente, convidá-los para assumir essa parte de responsabilidade social, no sentido de entender, nós, médicos, enfermeiros, grupo multidisciplinar, sabemos cuidar das crianças. Só que faltam os recursos. Nós precisamos ter o apoio da comunidade. Em todos os sentidos. A ideia foi trazer todos os talentos possíveis aqui para dentro. Lado a lado, nós poderíamos fazer um Brasil diferente, ter uma situação do câncer infantil de uma forma diferente nesse hospital. A ideia também passa por solidariedade, menos por paternalismo. Se nós somos os bonzinhos e, coitados, as crianças são aquelas que a gente precisa ajudar. E o que a gente faz é tentar oferecer a essas crianças aquilo que elas têm direito. De fato, o que a gente faz hoje, com as 30 crianças que a gente atende atualmente, é o que eu fazia com a Helena há 13 anos, durante o tratamento dela com o câncer. A Helena foi perdendo a movimentação dos membros e tudo mais. Ela tinha muitas dificuldades de locomoção. Ela estava ficando muito pesada, embora pequena, só com 5 aninhos. Ela tomava muita cortisona, isso inche. Então, ela ficou uma criança grande, pesada, que não andava, que não falava. E aí, eu precisava de carro para levá-la para o hospital. E eu fui uma privilegiada, porque o meu marido, na época, ia conosco. Ele dirigia e eu ficava no banco de trás do carro, entretendo a minha filha, conversando com ela, brincando, aliviando a dor. Ela sabia que estava indo para o hospital, ela não gostava. Então, eu levava brinquedo, livro, contava história. Essa é a sementinha da ideia da paz. As nossas crianças que moram, em geral, a 40, 50 quilômetros desse centro, enfrentam com o transporte público, no mínimo, duas horas só para chegar no hospital. Sem poder sentar, sem poder dormir, sem poder brincar. Essa ideia foi suprir uma lacuna, viabilizando, garantindo o acesso físico dessas famílias aos hospitais com a regularidade devida, seja por terra, na cidade de São Paulo, que é onde está o problema maior, seja via aérea, trazendo famílias de outras cidades que precisam se tratar em São Paulo. Vamos colocar em circulação o sexto veículo. A gente tem em torno de quatro ou cinco voluntários dedicados ao transporte, usando o próprio carro. O desafio da paz é poder realmente atender essa demanda diária que gira em torno de 500 crianças. É, são histórias inspiradoras, exemplos de capacidade de realização. E como empreendedor, você sabe que transformar sonhos em realidade não é fácil. E em se tratando de empreendedorismo social, é preciso saber mais do que nunca como atrair e unir pessoas em torno de uma causa. Daqui a pouco, vamos entender um pouco mais como é o dia a dia dessas duas ONGs. O Atitude BR volta já!